O que é que eu faço aqui? Dominaram todos, dominaram todos, os peixes do mar, aves do céu e todos os animais que se arrastam sobre a terra. E diz Deus ainda, tem um cuidado, olha aqui, tem um cuidado, vamos ver, tem um cuidado. Cofá, ergas, que produz, produz, você não vai contrastar, não vai contrastar a terra. Você se pensar, você tem a semente pra onde? Porque diz o Senhor, eu vou molhar a terra e vai nascer. Vai produzir. Por isso que nós decretamos guerra ao inferno Não tem que fazer nada